Bom galera, vamos continuando aqui do exato ponto que a gente parou no vídeo anterior. A gente, antes, eu me chamo Carlos, tô trazendo essa série aqui completa pro canal, no canal Carlos Augusto Gameplay RS. Então se vocês estão gostando da série, galera, deixa o like, se inscrevam, não esqueça de inscrever e ative o sininho, pois sai vídeo novo todos os dias, às 9 da noite. Então a gente tá indo agora, reino entre os reinos. Era aquela porta lá. Ele tava precisando ouvir isso, na minha opinião. Eu também. Desculpa pela forma que te tratei, sininho. Me perdoa? Já perdoei. Como você disse, tudo voltou ao nosso. Agora vamos ao trabalho, antes que eu fique... sentimental. Essa bafoneira aqui aumenta, mas cai a recarga. Espaço de encantamento os dois. Armadura forjada com metal. Equipar. Agora cabe dois encantamentos. Isso tudo é fraco. Tudo fraco. Diminui a recarga. Era a pedra do encantamento. Isso tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Peguei a pedra do encantamento. Vai, vamos entre os reinos. O reino entre os reinos. Leve a pedra da unidade ao precipício. Entre os reinos. Eu vou deixar aqui nos cards aqui. Perder alguma coisa do vídeo anterior, galera. A gente quebrou no vídeo anterior as duas correntes e virou o templo de cabeça pra baixo, né? E aí 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 Bom Não tem muita coisa O pedestal Use a pedra da unidade E aí 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 Que vai ter combate, né? Qual é o que tem aqui? Não posso entrar Nem aqui Do que vai sair essas portas aqui, né? Não sei, bicho. Mas depois daquela queda, nada pode ser pior. Sabia que ia vir combate. Opa! Morri! Opa! Morri! Opa! Morreu! Ah, mas é uma praga esses bichinhos, hein? Que bom que acabou. O que vai sair agora? Ah, parece que é um Frank. Opa! Aqui nessas armadilhas aqui. Atenção! Opa! 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 Desculpa, não dá. Opa! 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 Eu vou só usar pelão agora Um já vai se fazer Um já foi Só falta aquele apelão lá Pelão dos infernos Matamos galera Passamos dessa parte aqui galera Ih, abriu de novo O inimigo vai vir agora Quem tá vindo agora? Que é só no soco Ah, o Tiers foi sem vergonha aqui hein E aí O que é isso? 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 Beleza? O que é isso? 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 Passamos essa parte aqui, galera O que a gente tem que fazer agora? Olha, voltamos para Midgard, a ponte está ali, conseguimos, a torre voltou ao seu lugar. Agora a sala de viagem de Tyr pode nos levar a Jutonheim. Como Tyr fez isso? Odin suspeitava que os gigantes tivessem alguns restos... Olha, um barco ali, ó. A ponte. O material que constitui os reinos. A pedra da unidade foi criada a partir dessa essência e confiar isso a um forasteiro. Mesmo que seja Tyr, mostra como eles estavam... Entre os reinos. E olha, agora a gente pode acender os prazeros e ver no que dá. Os prazeros de Tyr, um símbolo da luz que une todos os reinos. Mas por que ele usaria runas tão estranhas? Agora que você disse, ele não usaria. E aqui vai levar para onde? Bom galera, vou deixando esse vídeo por aqui. Então se vocês estão gostando, já deixa o like, se inscrevam. Não esqueça de inscrever e ative o sininho, pois sai vídeo novo todo dia, às 9 da noite. Então até o próximo vídeo galera, até amanhã.